As crianças são flores da nossa luta e é a razão do nosso combate, é a razão do nosso combate. Assim dizia a amiga Cabral. Bafatá, onde os rios se vejam e as memórias permanecem intactas. Aqui Inácio, fundador de nacionalidades guinense e cabocordiano. Este é o caso de um herói da América Cabral. Este é o museu que o ano não se viu como ele Inácio na Bafatá. Uma cidade com mais de um século de vida onde ainda reina a cultura fula e mandinga. Um chão que o convida a descobrir uma natureza quase intocável, onde ainda é possível caminhar horas e horas por entre este verde. Bafatá, o leste da Guiné-Bissau à sua espera. Inácio 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 Obrigado.